Ezequiel, capítulo 7, texto de Rosana Garcia Barros, hoje, narração Ivan Barros. Haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra, versículo 2. Ao estudarmos a Bíblia, percebemos que existe um limite, até mesmo para a paciência divina, que é um prazo definido à beneficência da graça de Deus. Foi assim com os antediluvianos, foi assim com os moradores de Sodoma e Gomorra, foi assim com as nações de Canaã, e esta mesma mensagem de juízo foi anunciada à terra de Israel. Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim, um juízo anunciado à nação eleita e prenunciado a todas as nações. O fim vem sobre os quatro cantos da terra, versículo 2. Em Apocalipse 11, 18, encontramos um dos prognósticos de Deus à humanidade acerca do julgamento dos justos e dos ímpios. Dos pontos. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Em um tempo em que nunca se falou tanto em preservação ambiental, mudanças climáticas e sustentabilidade, o mundo caminha a passos largos para uma crise jamais vista. Enquanto governantes e pessoas de influência se unem em prol do que afirmam ser para um bem comum, em busca da paz, a Bíblia é bem clara em afirmar que as nações se enfurecerão. Vem a destruição. Eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Versículo 25. O cumprimento das profecias, como as palavras do Senhor dadas aos seus profetas, revela a eterna verdade de que o Senhor é Deus. Sabereis que eu sou o Senhor. Verso 4. A preservação dos recursos naturais de nosso planeta não é mais importante do que a prática da justiça e da misericórdia. Contudo, como mordomos de Deus na terra, devemos agir conforme o princípio estabelecido pelo Senhor. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus em Mateus 23, versículo 23. Estamos diante do tempo da aturbação e não da alegria. Verso 7. Assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem. Verso 5. O que temos testemunhado, contudo, é uma geração alheia à vontade de Deus e aos apelos do Espírito Santo. Uma geração que protesta em favor de suas abominações e que rejeita toda forma de piedade e de disciplina. Uma geração que despreza os ensinos dos pais e o assim diz o Senhor, Enquanto supervaloriza o que sai da boca dos influências. Mas ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Verso 13. E logo os que não se arrependerem dos seus maus caminhos terão de experimentar a ira do Cordeiro. Apocalipse 6, versículo 16. Como nos dias de Noé, assim tem sido os dias que antecedem o retorno de Cristo. Quando comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mateus 24, versículo 38. Como a luxúria, a avareza e a glutonaria foi o tropeço para cair em iniquidade. Verso 19. Os pecados contra o corpo têm sido a principal causa do porquê a terra está cheia de crimes e sangue. Verso 23. Pois não comem, bebem ou casam para dar glórias a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Mas para a satisfação própria dos desejos carnais e egoístas. Quando Noé e sua família entraram na arca e o Senhor fechou a porta, Gênesis 7, 16. O destino de cada pessoa foi selado. De que serviram, pois, as riquezas e os prazeres desprezíveis daqueles que, por tantos anos, zombaram do fiel pregador da justiça? Da mesma sorte, quando Jesus sair do lugar santíssimo do santuário celestial e declarar Feito está, Apocalipse 16, versículo 17. Os ímpios buscarão visões de profetas, mas o sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Versículo 26. E nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Versículo 19. Vem o tempo, é chegado o dia, verso 12. E os que temos feito dos preciosos momentos finais, alertado ao perverso sobre o salário do pecado, certamente morrerás e advertindo para lhe salvar a vida, Ezequiel 3, versículo 18, ou nosso tempo, talento e recursos têm sido gastos para satisfação pessoal e egoísta. Amados, não seja esta a nossa condição. Não caminhemos para o destino dos ímpios. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Olhemos para Jesus e nossa vida refletirá o cuidado que ele tinha com a criação, o amor que ele revelava pelo Pai, a comunhão que ele mantinha com o Espírito Santo e a compaixão que manifestava a todos. Então, nos momentos finais desta terra, em meio a uma crise de proporções incomparáveis, ou estaremos no sepulcro aguardando a primeira e bendita ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Ou estaremos em pé, suportando todas as coisas com fé inabalável, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, versículo 20. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos tão perto do fim e precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. A doce e preciosa comunhão contigo é a autorização diária que damos ao Espírito Santo de transformar o nosso caráter e torná-lo semelhante ao de Cristo. Ó Santo Deus, nos ensina, por Tua palavra, a andarmos contigo em harmonia com a Tua vontade. Retira do nosso coração toda a raiz de incredulidade para que vivamos pela fé de que, ao obedecê-lo, o Senhor cuidará de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, fiéis servos de Deus.